Fala do Senhor meus irmãos, meu nome é Sinésio Ramos, hoje eu estou aqui com a minha digníssima esposa. Fala seu nome. Etzeile. Edgar de Souza. Letícia de Souza. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade naquele vídeo. Se vocês não assistiram, vocês podem clicar por aqui ou em cima em algum lugar, que vai ter o link lá deste vídeo. Nós estamos aqui para dar continuidade nele. Com a esposa, com a Letícia aqui também, com o pastor Edgar. Nós vamos conversar um pouquinho, continuar sobre aquele assunto dos mitos. Nós falamos, mas nós demos uma posição na colina. Do lado do homem, né? Do lado do homem. E tem algumas coisas... E elas não estavam presentes, então vai ser bom que agora eu não ouvi o lado delas. Não ouviu antes, não sei não. Vamos ver se elas vão concordar. Se você vai concordar, você vai dar treta aí no vídeo aí. E você já deixa um comentário aqui embaixo, já falando alguns mitos também que acontecem aí no seu casamento. Tá bom? Você vai, clica aí, vai... Comenta conosco aí. A gente vai participar, ler todos os seus comentários. Comentário. Pois é, nós falamos no vídeo passado, que o casamento muda a maneira de ser de uma pessoa. Por exemplo, a pessoa, antes de casar, ela tem um tipo de comportamento, digamos assim, ruim. E aí, depois do caso, depois de casar, quem tá casando com essa pessoa acredita que ela pode mudar aquele comportamento ruim dela. E o que vocês acham? Pode mudar? Principalmente agressivo. Principalmente agressivo. Por exemplo, o cara, num namoro, ele bate na namorada. Aí a pessoa, não, depois de casar, não vai ficar. Será que muda? É o contrário. É o contrário. A pessoa fala que o cara batia na mãe. É, que o cara batia na mãe. Aí a pessoa, ah, não, é na mãe. E aí, vocês acham que muda ou não muda? Ou isso é um mito ou não? Se batia na mãe... Pode continuar, pode ter certeza que vai acompanhar. Questão de caráter, ele não muda não. Não muda não, vai continuar batendo. Vai continuar batendo. Vai continuar batendo mais ainda. Isso é pro solteiro, tá vendo? É. Observe a forma como o namorado, a namorada trata, porque, né? Depois do casamento, a tendência tem que ir lá, né? É, ué. Porque vai mostrar ali o que é o defeito. É, eu conheço o contrário de mim, Letícia. Eu conheço exatamente com você. Feito mesmo. Exatamente. Outra coisa que nós falamos. Somos cristãos, no nosso casamento será perfeito. Ai, não existe. Isso não existe. Não existe o casamento foi perfeito. Nem com cristão? Nem com cristão, não existe o casamento foi perfeito. Existe o casamento harmonioso. Você consegue viver mais em harmonia. Né? A gente professa a mesma fé. Sim. Não? Não. Então aí é diferente. Mas perfeito? Claro que não. É duas pessoas completamente criadas diferentes, em lugares diferentes, culturas diferentes, vão se juntar no mesmo propósito para viver juntos. Não, não vai ter. Que isso? Acho que ela assistiu. Podem ser felizes. Claro. É. Mas perfeito? Não existe. Não, até mesmo porque não existe pessoas perfeitas. Eu não fui perfeito. Minha esposa, por mais que ela ama, também não é perfeito. Não é perfeito? É perfeito. É perfeito. Eu não gosto da sua perfeição. É perfeito. É perfeito. Eu casei com ela também. É perfeito. Você lende os mundos, né? É perfeito. Quando a gente namora, a gente só vê coisas perfeitas. Só. Você namora, você vê tudo assim, sabe? Colo a sonzinho e tudo. Verdade. Mas não acha que depois do casamento vai acontecer ali N coisas que... Essa beleza, ela vai... Vai ficar... É verdade. Vai mudar, né? É. Tem outra coisa aqui, olha. É... Se meu cônjuge me ama, nunca vai discordar. Mentira. 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 Tira uma sacada nesse, não? Mas não. Vocês concordam em tudo, gente? Tira uma concordância no segredo. É, eu vou ser contado. Mas aqui... Se... Igual a gente tá falando da perfeição, as discordâncias e até como a Letícia falou que vem de famílias diferentes, vai haver discordâncias. Vai, né? Vai, né? E muitas. Outras áreas, né? Na maioria... O importante de quem tá nos assistindo é ter em mente que, mesmo que discorde, mas os objetivos, eles não podem ser diferentes. As pessoas têm os mesmos objetivos. Por exemplo, lá em casa, às vezes eu não concordo com a forma que ela faz. A gente, às vezes, tolera a seita, não é? Porque, afinal de contas, quem pensa diferente também precisa ser refeitado. Claro. Né? Mas os objetivos meus e os objetivos delas estão em acordo. Sim, né? Nós até mencionamos o versículo lá de amostra em 3, né? Andarão dois juntos, senão tiveram a reina de acordo. Mas não significa que não vão ter discordâncias. Por isso que é a importância de sempre que o tratamento é Cristo. Se não tiver Cristo, é induzível. É verdade. Mostra mesmo que eu tenho que ter, primeiramente, Cristo a ser. É verdade. É verdade. É, então nós vamos ver mais outro aqui, ó. Lugar de mulher na cozinha. Vamos mudar de toque? Tá bom. Vamos mudar de toque. Mas tem gente que acha. É o mito ou é real? É mesmo? Não, fala que não. Fala que não. Eu acho que isso é uma mentalidade de alguns anos atrás. Era uma vergonha alguém falar que a esposa trabalhava fora de casa. Não sei se você já deve ter passado por isso. Conhece alguém que conhece alguém que ele fala, minha mulher não trabalha fora. E às vezes passava necessidade, mas não abria mão da mulher trabalhar fora para poder ajudar. E não era, não é sinal de fraqueza. Não é... Não é... Mas, mas, mas... Não tinha... Não tinha... Não tinha... Não é o papá. Não, mas nem só isso. Mas antigamente, a mulher, às vezes, não tinha direito nem de ir na sala. Não tinha uma visita também. Um homem... Não sabia. Não sabia. Não sabia. Não sabia. Ela só ia na sala, ela pôde um café. É. E o que vocês acham dessa frase aqui? Lugar de mulher onde ela quiser. Onde ela quiser? Sim. Onde a mulher quiser. Se ela quiser, ela quiser. Se ela quiser, ela vai pra sala, ela vai pro quadro. Não, não é. Por que não? Eu não tô entendendo só. Essa pergunta aí já tá querendo sair. Essa maldão, né? Essa maldão, né? Essa pegadinha. Essa pegadinha. Essa pegadinha. É um lugar de mulher do mall. É de jovem. Não é uma má ideia. Não tô entendendo. Não tô entendendo. Também é, mas não é sempre não. Mas o lugar de mulher, da mulher, é onde ela quiser. Se ela quiser... É, é, é. E não custa nada também, às vezes, trocar com o marido, né? Não. Acontece sempre. Aqui também sempre acontece. Não, vamos lá. Não, vamos lá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu aprendi a preferir ficar na cozinha. Mas quando a gente casou, eu não sabia cozinhar. Ah, é? É. Então meu lugar não era na cozinha. Eu não sabia cozinhar quando a gente casou. Quem cozinhar não era ele? É, não. Ele trabalhava em restaurante na época, né? Então... Não, ela tentava cozinhar. Eu tentava cozinhar. E era ruim. Era ruim, não era bom, não. E ele sempre foi muito sincero. Acho que é um dos pontos que talvez hoje eu faça cozinhar, entendeu? Mas é... No começo, assim, que meio... Foi uma... Foi uma... Uma... Uma diferença. Na verdade, eu era muito louco. Eu não sabia comer uma comida. Mais ou menos. Vou falar que tava boa. Não, não tava. Não, gente. Mas era na lata, gente. Era assim, ó. Nossa! Eu fiz... Eu lembro até hoje. Eu fiz... Vou pra você ver como você entrou num lugar da mulher na cozinha. Você fez eu lembrar. Ele chegou no serviço aí, né? Eu toda alegrinha. Tinha cozinhado feijão. Quase morri pra cozinhar o feijão. Mas tudo bem. Feijão cozinha. Fiz arroz, feijão, vivo. É. Aí fiz, né? Não temperei com alho nem nada. Não sabia que era pra temperar com alho. E olha... Pra quem fala... Ah, mas talvez a mãe dela não ensinou. Minha mãe, minha avó, minha tia, bisavó. Todo mundo cozinha. E cozinha muito. É porque eu não quis aprender mesmo. Mas... Ele chegou, ele colocou assim... Eu lembro até hoje. Ele colocou e fez assim... Olha... Você fez feijão, mas seu feijão tá duro. E não tem tempero. Seu arroz tá cru. E a carne... Não tem condição de comer. Não tem condição de comer. Vamos nessa hora. Ele falou assim... Amor, não tem condição de comer essa comida. Mas assim... Na lata. Entendeu? Aí, né? Ué... A gente ia sem casar. Por que que eu fui casar? Entendeu? Aí depois, no outro dia... E assim ia. Entendeu? Eu escutei junto. Pera aí. Fala de novo para as câmeras. O que que é hoje? Hoje. Hoje você... Ou você acostumou com a comida, né? Eu não gostei. Eu não gostei. Bate nele. Ela não gostou. Bate nele. É tudo brincadeira, gente. Mas é... O assunto é sério. E eu quero te pedir, se você gostou, clicar, então curtir, compartilhar com os amigos. Curta também, siga nós lá também no Instagram, na RichTV. Nós temos o nosso Instagram, nós temos o nosso canal no YouTube. Você pode estar nos acompanhando ali, sabendo de outros conteúdos que nós temos ali. Tá bom? Gente. Obrigado. Obrigado. Uma sorte. Deus abençoe vocês. Até aí. Tchau.